O que sabe dos pulos de sangue? Os antepassados dos híbridos. Uma raça antiga nascida no seu estado não natural. Não foram transformados como os outros. Foram extintos. Engana-se ao falar deles no passado. Eles estão entre nós. A estrutura de suporte caiu. O passe... Que cavaleiro tão galante. Eu sei contra a sua espécie, Aya Hansi. A United India Company é o seu agente. Se tem tanta certeza, mostre-me de provas. O sistema subterrâneo está a expandir-se. Devemos conseguir mover isto juntos. O seu sinal. O seu sinal. O seu sinal. O seu sinal da tua Porif. O seu sinal. O seu sinal. O seu sinal é... O que é que é isso? Por aqui A saída é ali Espera Está ali Trabalhadores Silêncio Vamos a parar Rápido, abrigue-se Quem está aí? Isto é propriedade privada Ah, eu temi isso Perdi-me nos túneis Mas quem é você? Outro viajante perdido nesta cidade infernal, ao que parece Desculpa a pergunta Mas onde estou? Blackwall Yard Docas da United India Não estou onde pensava Pois, mas vai ter de voltar por onde veio Voltar pelos túneis? Penso que seria muito mais fácil subir pelas ruas Não acha? Vá, siga Não se preocupe Está só a descansar Mas a cabeça vai doer-lhe durante algum tempo Olha, ali está a rua A cidade está a expandir o dique A cidade está a expandir o dique Está aqui uma alavanca para mudar os carrinhos Ajude-me com isto Pronto Só mais um pouco Já chega Para Devemos conseguir subir daqui Boa ideia Podemos atravessar por aí Continua E veja onde põe os pés Da minha mão Rápido Por aqui Rápido 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 Deve estar a passar uma patrulha por aqui Não tarda Só mais um momento Atirador E agora, cavaleiro? Ainda pensa que o Losequinhos criminal Vem matar ninguém? Abriga-se Vou ver maneira de chegar ao atirador Rápido Estou na joga Aqui em cima No cuidado O gajo foi para trás O que é? Encomale-no Oh, Marius! Homem da companhia Amatido Homem da companhia Estou a ser encurralado Ganhada 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 Tenho de recargar Tenho de recargar Alvo Abatido A rua está livre Fica onde está Eu trato de um atirador Cuidado Nada Há um outro mesmo aqui Preciso de um pouco Escorra O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?